Tô vivo, quer ver a capa, bate aí, bate aí, matei um já E aí seus Joe, mais um vídeo no canal de Airsoft, hoje eu trouxe até o controle da câmera, esse aí é o Doom, e aí Doom, vai ser o Sniper aí, tomara que seja do nosso time Na cabeça hoje, hein? Você é louco, tio, top, camuflado, hein? Os gurias já estão organizando ali Eu quero que ele se foda, eu errada ele Eu não vou pôr forro de faixa amarela nem nada, não Tem, tem aqui uma Amarelo é o C É, sem faixa, sem faixa Sem faixa Maldito seja Tá lá, você só me passa, quem quer que eu me faça É melhor, é melhor Me dê O cara vai arrancar seu braço fora aí? Não, tá bom Tá pra enxergar de longe, né? O macaco e mamaco Qual que vai ser o objetivo? Bandeira, né? Bandeira Bandeira? Dá uma bandeira lá? Quem pegar a bandeira ganha? Pegar a bandeira e entrar Onde vai ser o respaw? Não tem uma ideia Cada um no seu, ui Cadê o respaw? Cadê o respaw? O objetivo é pegar a bandeira e trazer pro respaw E onde vai ser esse respaw? Aqui? No carro? Da onde você nasce Agora tem um suporte de colocar Ah, entendi Tem que ir lá buscar a bandeira e trazer pra cá Coisa que não é fácil Aquela fera lá Então, gurizada O objetivo é pegar a bandeira E lembrando Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like Por quê? Você se inscrevendo e deixando o like Que você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal Hoje eu vou gravar meio diferente Entendeu? Aquilo dia foi só o... Travei assim que eu não sabia jogar Tipo, tal Pra trazer esses vídeos assim de Airsoft no canal Entendeu? Ali a bandeira Então fica com o vídeo aí, gurizada Então fica com o vídeo aí, gurizada Espero que vocês gostem Entendeu? Não vou conversar muito, muito no vídeo não Porque senão Olha, eu tô com a M4, mano Então vamos lá, gurizada Sem enrolação Então, gurizada O objetivo é não deixar eles pegarem a bandeira É isso, né? É Olha lá Isso aí, viu? Cadê? 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 Passando a bandeira Aí tem um sniper É, meu amigo Olha lá Começou Eu vou entrar pra dentro dessa casa aqui É Aqui tem uma caixa já Olha ela ali Cara, isso é minha lua, vel? Não, 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 não O que é isso? 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 Já matei um. Eita porra. Um morreu. A arminha é boa, hein, velho? Olha os caras tirando. Eita porra. Estou vivo. Quer ver? Abaixa aí, abaixa aí. Matei um já. Aqui dá pra pegar esse, tá ligado? Caralho. Uh. As bolinhas voando. Morto. Morte. Tô morto. Já erguei, caramba. Aqui, viu, ó. Do canto. Ah, no meu? É, no meu. Tem que ser bom pra jogar. Ah, tá. Tá. Vem nas costas, mano. Vamos continuar aqui, gurizada. A meta é não deixar isso pegar a bandeira. Então, gurizada, aí eu morri, eu tenho que voltar pro respawn. Meu, né? Fica veaco, velho. Vou a bolinha aqui, não pode nem tirar o óculos. Olha lá. Cadê? Deixa eu ver aqui, hein. Ai, viado. Tá morto aqui, caralho? Morto. Olha lá, ele apontando pra cá. Tá onde? Mudou um lá. Eita, porra, que isso? Morto. Vacilou, velho. Já podemos voltar. Acontei. Começou mais uma partida desse lado. O objetivo agora é nós pegar a bandeira. No outro, eles tentou pegar, entendeu? Agora, nós vamos tentar pegar a bandeira. Pega o carro. No outro, não é? No outro, não é? Chega, velho. Ele é de nós finos. O Doom tá ali, eu vi ele. Abaixa aí, o sniper tá lá. Já morreu. Morreu? O sniper já era. Tem uma ajuda do carro, seu amigo. Falta dois. Fica a ver aquela casa ali. Você tá vendo essas árvores aqui, da ponta? Ali que nós temos que ficar a ver. Nós mostramos aqui, isso pega nóis. É. Ali é naquela árvore ali, vai ter medo ali. Tem? Tem. Ali atrás da árvore? Acabou de tampouro ali ali. Segura pra você? Vai. Nem atirei, acabou as bolinhas. Acabou? Vou pegar ele aqui de cima. Morreu. Falta um só, gurizada. Um só. Tá vendo a casa ali? Vou pegar aqui dali e pega nóis aqui. Eita, porra. Caralho, diabo. Eita. Eita, porra. ganhamos essa, a outra não sei, a primeira aí gurizada, deu bom, pegou a bandeira cadê ele? olha lá onde ele estava, achando que ele estava aqui beijo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri